Bom, a Nicole Fusco acompanha essa entrevista coletiva ontem do governador João Doria e agora ela fala da Zona Leste aqui de São Paulo, acompanhando essa situação do oxigênio, essa possível falta de oxigênio pode ter outras implicações aqui na capital paulista, principalmente, Nicole? Pois é, Tiago, infelizmente sim, a situação pode ser pior daquela que foi confirmada inicialmente até mesmo pela Secretaria Municipal de Saúde. Como a gente viu agora há pouco na reportagem, na sexta-feira, 10 pacientes aqui da Unidade de Pronto Atendimento Germelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, precisaram ser transferidos para outros hospitais aqui da região, porque o que a gente sabe inicialmente é que havia o risco de falta de oxigênio. No entanto, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje afirma que três pacientes faleceram naquela noite justamente por falta de insumo, esse insumo que teria faltado durante 30 minutos aqui nessa UPA da Zona Leste de São Paulo e que essa transferência não teria sido feita por precaução, mas sim porque de fato faltou oxigênio. Desses três pacientes, um faleceu na emergência, outro na observação, na sala de observação e um terceiro ainda durante essa transferência para uma outra unidade hospitalar. Além disso, desde esse final de semana, a gente teve pacientes de pelo menos três unidades de pronto atendimento e também de unidades básicas de saúde que precisaram ser transferidos por falta de insumo. Como a gente viu na reportagem também, o governo de São Paulo se reuniu durante essa segunda-feira com representantes de empresas fornecedoras de oxigênio e a principal dificuldade em relação a essas unidades básicas de saúde de pronto atendimento, que são de responsabilidade do município, é porque antes da pandemia elas não atendiam, não precisavam desses insumos. E agora, como elas estão atendendo pacientes com Covid-19, elas precisam de cilindros de oxigênio. Em unidades hospitalares maiores e que já precisavam desses insumos, eles possuem tanques de oxigênio, então é preciso apenas que um caminhão vá lá e faça esse reabastecimento e não necessariamente dos cilindros. Bom, a gente tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde, também com a Organização Social que é responsável aqui por essa unidade e a gente ainda não obteve um retorno deles a respeito dessa informação que foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. E Tiago, uma outra informação que é importante a gente ressaltar é que a Prefeitura aqui de São Paulo suspendeu a vacinação contra Covid-19 nos postos drive-thru. Isso porque a gente já atingiu cerca de 85% da vacinação de idosos entre 72 e 74 anos. A campanha de vacinação, no entanto, continua, segue normalmente nas unidades básicas de saúde, nos serviços de assistência especializada e também nos centros escola. Os postos de drive-thru vão voltar a funcionar no próximo dia 27, quando será feita então a campanha de vacinação contra Covid-19 para pessoas entre 69 e 71 anos de idade. Aqui da Zona Leste de São Paulo, eu volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan. Tiago.